Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Guppi. Eu sou o Dias Guppi e esse é o seu canal. O canal pra você que ama o aquarismo, que ama o Guppi. Tá bom galera? Esse vídeo aqui galera, eu vou fazer especialmente pra falar de um assunto bem relevante, bem interessante, né? Todos nós de respeito ao aquarismo, que é o seguinte galera. Quanto que uma fêmea de Guppi é capaz de produzir, né? Muita gente pergunta, né? Manda pergunta aqui pelo meu e-mail, tá? E aí eu vou responder, tá galera? O quanto uma fêmea produz de filhote depende do tamanho dela, entendeu? E depende também da linhagem, entendeu? Eu já percebi que algumas linhagens elas produzem mais alevinos do que outras, tá bom? Mas isso é uma experiência própria, tá? É empírico, isso que eu vou falar, tá? Não é uma teoria. Mas, por exemplo, linhagens que tem o Blau, né? O Gene Blau, eu percebo que são bem prolíferos. Eles produzem muitos filhotes e são poucos canibais, tá? São poucos canibais, não são muito canibais. Então, pra você produzir peixe com essa linhagem, você consegue um bom sucesso, né? Porque realmente o peixe, ele é muito prolífero, né? E ele também, ele não é canibal, tá? Então, em outro, no segundo lugar eu diria os snakeskin, tá? Os peixes do complexo snakeskin, que abrange aí os mosaicos, os hedge dragons, tá? E também os cobras, né? Os snakeskin, em inglês, literalmente a tradução é pele de cobra, né? Então, são os peixes que são mais aparentados com os cobras mesmo. O gupicobra, né? Brasileiros, antigos, tá? Então, é o complexo snakeskin. Todos esses estão dentro desse complexo, tá? Genético, tá bom? Os dragons, né? Os mosaicos, tá bom? E esses também são muito prolíferos, galera. Eu costumo dizer que, assim, com a minha experiência com king cobra, posso dizer que as fêmeas, elas parem muita coisa. Parem muita coisa mesmo, tá? E, assim, é bem positivo a experiência que eu tenho com esses peixes, tá? Pra quem gosta de gup que produz muito, recomendo aí o gup do complexo snakeskin, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixe seu like, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa força aí, dá um joinha, tá bom? Compartilha, dá seu comentário, tá? Tua participação é muito importante, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo do Clube do Grupo, galera. Fui!